Tem o lance da ração militar, que isso é legal, cara. Isso aí foi uma coisa que, pra mim, é... Eu nem falei dessa série, mas, pra mim, cara, isso é uma das coisas mais legais que eu já fiz no meu canal. Mas, cara, eu já experimentei tanta coisa de ração diferente, e é legal quando você come essas rações militares... Eu vi uma da Rússia, né? Da Rússia. E você... Eu já fiz algumas da Rússia. Mas você entra em contato com a cultura, porque, querendo ou não, quando você faz as rações militares, você tenta, até certo ponto, trazer um menu que o cara esteja acostumado no dia a dia dele, que agrade eles. Então, eu acho que uma das melhores formas de você conhecer novas culturas é justamente pela gastronomia, né? Exatamente. E, pô, cara, isso foi muito legal, essa série. E eu tô fazendo ainda. Sempre que eu arranjo algum pacote diferente, eu trago um no canal. Mas fala aí da diferença, por exemplo, da Rússia pra americana. O que que tinha de... Assim, é muito diferente. Primeiro, que a Rússia parece que ela parou, assim, sei lá, nos anos 80, né? Então, primeiro, os alimentos da Rússia vêm tudo em lata de metal mesmo, né? Kit em si que vem, vem lata, vem fogareiro. Nossa, é mais pesado. É mais pesado. E a americana já vem em uma embalagenzinha, assim, mais térmica. E eles têm uma coisa que é muito legal, cara, que é um pacote que tem um pó químico que você coloca um pouquinho d'água e aquilo ali começa a ferver. E esquenta a comida. Ah, não, a água literalmente ferve. Chega a mais de 100 graus ali e esquenta a comida dentro de um pacotinho de pó químico. A comida russa é comida enlatada. Assim, e tem umas coisas horríveis. Patê de... Eu não gosto, cara. Patê de... Fígado. Nossa, amor. Inclusive, tem um super chat aqui do Davi Gobato. Ele fala, vamos fazer uma vaquinha pra fazer aquele rodízio de ração militar com muito patê de fígado? Não, eu tô fora. O cara quer me ver sofrendo. Eu, assim... Você come, né? Eu como, mas eu não sei. Tem algumas coisas que te dão uma reação. E a minha reação quando eu como patê de fígado é meio que dar ânsia de vômito, assim. É, eu tô ligado, tô ligado. Pra mim também. Vamos aqui pro nosso patêzinho. Isso aqui me parece ser atum. Vamos ver. Cara, se isso aqui pôr atum... O telefone tá tocando, mas vai ficar tocando. Se isso aqui pôr atum, tá muito estranho, hein? Bom, pessoal, então vamos experimentar isso aqui. Esse patêzinho de atum, que eu espero que seja de atum, porque senão, cara... Eu falei que não era muito fresco com comida, mas tem um negócio que eu não consigo comer é fígado. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que isso daqui não seja um patê de fígado. Eu peguei aqui esse negocinho aqui e eu vou passar. O que eu espero que seja... Cara, isso aqui não é atum. Ucraniano, não faz isso comigo, cara. Não faz isso comigo, bicho. Eu vou passar mal aqui. Galera, isso aqui é fígado. Pessoal, eu vou ser sincero pra vocês. Isso daqui é a pior coisa que eu já comi na minha vida. Meu senhor amado, cara. Irmão da Ucrânia, você é um guerreiro, cara. Eu te respeito muito, parabéns. Deixa eu tirar isso aqui daqui, cara, que eu nunca mais quero ver isso na vida. A nossa janta com essas latinhas aqui que podem esconder o meu maior pesadelo. Fígado. E vamos abrir essa latinha que tá em cima aqui primeiro. Seja o que Deus quiser. É isso que eu tenho pra falar. Cara, já subiu um cheiro aqui. Vlad, coragem, cara. Você é um cara forte. E galera, olha só isso aqui. Eu tenho 99,999% de certeza que isso aqui é patê de fígado. E pessoal, eu não me responsabilizo pelo que vocês vão ver a seguir. Porque eu vou provar isso aqui. Uma quantidade moderada, tá? Lembrando que se você gosta de fígado, parabéns. Você é um guerreiro. Pessoal, não é sacanagem. Eu não consigo com isso, cara. Meu senhor amado. Tô vivo ainda, galera. Deixa eu fechar essa latinha aqui, botar no canto e nunca mais abrir ela. Eu até pensei em jogar isso aqui dentro da minha forja pra derreter, mas coitado da forja, cara. E pessoal, eu realmente não consigo comer fígado. Eu não sei o que acontece. Eu não sou fresco pra comida, não, hein. Como qualquer coisa. Mas eu não sei o que acontece com fígado. Que na hora que eu coloco na boca me dá ânsia. E outra coisa. Se você gosta de fígado, eu não quero de forma alguma te desrespeitar. Eu simplesmente não gosto, tá? E eu continuo te achando um guerreiro pra eu gostar disso aí. Bom, pessoal. E como eu tava dizendo, com isso daqui, essa coisa horrível, eu encerrei a degustação dos nossos itens enlatados aqui, nossos itens principais da ração operacional das forças especiais da Rússia. E o que sobrou aqui pra experimentar, galera, pra degustar, é simplesmente a pior comida do mundo. Porque, galera, eu tenho 99,9999% de certeza que aqui tem patê de fígado. Vamos abrir isso aqui, galera. que eu já sei bem como que é a cara, como que é o cheiro. Ixi, olha, rasguei. É um sinal. O meu subconsciente não quer que eu abra isso aqui, hein? E, pessoal, meu estômago já tá borbulhando dessas outras iguarias que eu provei aqui. eu acho que agora vai ser a cartada final. E, pessoal, não tô conseguindo abrir a latinha, eu acho que vou ter que encerrar o vídeo por aqui, galera. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Ah, mentira. Mentira. Eu vou abrir isso aqui. E olha só, eu tive que fazer um pequeno rasgo aqui na embalagem, mas já dá pra ver, galera. Isso aqui de fato me parece ser fatê de fígado. Só o cheiro que tá subindo aqui já tá me fazendo passar mal. Ah, eu coloquei a mão aqui, cara. Urk. É isso aqui que vocês queriam ver? Era isso aqui que vocês queriam ver? Bom, não tem escapatória. Vamos provar. Tá aqui, galera. É isso que vocês queriam. Fatê de fígado. E eu já tô prevenido aqui. Coloquei um balde do meu lado. Eu tenho aqui a minha água. E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Se acontecer alguma coisa muito gráfica, eu vou cortar porque eu não quero que o YouTube restringe a idade desse vídeo por culpa de um patezinho aqui de fígado. Primeira parte. Eu vou pegar bastante, galera. E eu vou enfiar metade, um terço da lata aqui quase na boca. Eu sou... o cheiro. Eu não consigo, galera. Consegue sim, blande. Já como é coisa pior na vida. burro. Uro. Vou roubar Eu não comi, eu engoli Eu juntei, pega Pra me reconfor Bora, Vlad Só tenho uma coisa pra dizer Nem sei o que eu ia dizer Mais um tempo E não tem muito jeito, galera Eu fico planejando Como que eu vou comer isso aqui Mas quanto mais eu penso Mais vontade me dá de desistir E aí Eu fiz uma técnica aqui De ficar distraindo minha mente E fazendo alguma outra coisa Eu roubei um pouco Mas deu certo, hein, galera Eu acho que isso aqui Foi a quantia de fígado Que eu comi mais susto na minha vida Será que o meu organismo Tá começando a se acostumar Com isso aqui? Eu acho que não Agora entrou em mim O espírito das forças armadas russas Falta só Uma colherada Pra atingir meu objetivo Olha só, pessoal Esse florinho que ficou aqui no fundo Vocês me dão de brinde, né? Deixa eu comer isso aqui A Nandi vai comer isso aqui Eu sinto aqui na minha garganta, cara Legal E eu acabei de descobrir Que esse negócio de maçã Tá vencido Não sei se dá pra ver aqui 07-2016 É tipo um combo, galera Eu não tenho descanso A minha geleia é vencida mesmo E pessoal Isso aqui é realização É você enfrentar Os seus maiores medos É você enfrentar Os seus maiores obstáculos É você enfrentar Os seus maiores pesadelos Você enfrentar aquelas coisas Que te limitam E conseguir vencer Eu, sendo sincero pra vocês Talvez essa tenha sido A pior experiência da minha vida A minha barriga Que quer me matar Mas Eu tô realizado Em ter conseguido comer Uma lata inteira De patê de fígado Algo que eu nunca tinha conseguido Fazer na minha vida Aliás Eu nunca tinha conseguido Colocar uma quantidade Considerável de patê de fígado Na minha boca E o que eu posso falar, galera É, primeiro Eu tô vivo Eu sobrevivi E segundo Muito obrigado, galera Porque graças a esse canal Eu constantemente Saio da minha zona de conforto Aprendo coisas novas E enfrento desafios Que acabam me tornando Eu acho que uma pessoa mais forte Porque, galera Depois dessa experiência aqui Eu tenho a impressão Que eu nunca mais Vou ser tão afetado Quanto eu era Pelo patê de fígado antigamente Você foi derrotado Vamos experimentar aqui A coisa que eu mais odeio no mundo Patê Nossa, galera Já veio o cheiro aqui Combinado com o cheiro Da última refeição Resumindo Patê de fígado E pessoal No último vídeo Eu comi uma latinha inteira Então eu acho que dessa vez Eu não preciso comer Uma latinha inteira, né Vou abrir um pacotinho aqui novo E vamos comer O nosso patê de fígado Será que vai ficar melhor Com a bolachinha aqui Com o biscoitinho? Sendo sincero pra vocês Eu duvido muito Olha só, pessoal Foi uma quantidade considerável, hein Vamos provar Não sei por que eu respirei fundo Perto disso aqui Eu acho que o meu colega russo Tinha razão Parece um chiclete Mas pelo menos Tá comestível Galera Foi a primeira vez que eu não tive Nenhum tipo de reação Ao comer patê de fígado Sendo sincero Sendo sincero Foi bem comestível Me colocou até em dúvida Pra saber se isso aqui É parte de fígado de verdade Mas pelo que eu li ali Realmente é Comer mais um pouquinho Galera E essa foi a primeira vez Que eu não sofri Pra comer mesmo Bem de boa Eu tô aqui Com o meu maior inimigo De todos os tempos Galera Vamos abrir Eu tô abrindo assim De frente pra câmera Pra vocês verem a reação Completa Na hora que eu abrir isso aqui Nossa Meu Na boa Tá aqui um negócio Que eu nunca vou entender Tá aqui um negócio Que eu não consigo comer bem E o cheiro disso aqui É intoxicante pra mim E eu vou comer um pouquinho Aqui por vocês Tá difícil hoje Porque eu não comi nada bom Sério Nada, nada De verdade Assim que seja bom E o único jeito Que eu consigo comer isso aqui É aprender a respiração E engolir Bora Galera Eu peguei aqui Uma água com gás Que dizem ser melhor Pra limpar o gosto da boca E eu vou comer mais Só que dessa vez Eu vou fazer como Meu amigo russo O cara que me vendeu Essas rações aqui Fala pra fazer Pra comer Com esses biscoitinhos aqui Que alivia bem Meu Olha isso aqui Parece um sorvete de chocolate Tipo, maligno Extremamente maligno Nossa, o cheiro Caiu no chão Vai ficar intoxicado Aqui pra sempre Eu vou comer isso aqui Alivia bem Mas é muito ruim ainda Não 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 dá, gente Não dá Parece que é pior Porque você tem que mastigar A bolacha Pra vocês não poderem falar Que eu não tô dando tudo de mim Eu vou comer mais uma colherada Aqui Esse negócio, hein Porque faz tempo também Que isso aqui não aparece Nos kits Eu não tava com nem um pouco De saudade Vai, Vlad Começa o sentido da garganta Olha Respirando aqui Foi, hein Só no comecinho Eu senti um Um leve refluxo Mas deu pra segurar Não, não vou comer mais não Eu ia pegar mais uma colherada aqui Vou comer mais uma, vai Eu acho que eu tava com gosto Da bolacha ainda Do biscoitinho na boca E deu uma boa aliviada Embora Quando começa a descer Aqui na garganta Trava Mas de um jeito Vocês não tem ideia E é por isso que eu tô com a água aqui Pra empurrar Meu Isso aqui limpa mesmo Funciona, hein Comer mais uma colherada E depois disso aqui Meu Olha só, cara Não dá Não dá Vai, Vlad Vai Tô muito concentrado Pior já foi Sobrevivi E eu acho que eu tô ficando mais resistente Contra o patê Porque no começo, cara Do canal Eu comi isso aí Eu vomitava Na hora Na hora Aqui eu tive a primeira reação Que foi bem forte Não é bom Não é nem um pouco bom É uma sensação péssima Mas foi mais tranquilo Ai, ai, ai O desafio final, cara Vamos lá Pessoal Galera, olha só O aspecto disso aqui, meu Olha só É verde, meu Olha a cor disso aqui, meu Caraca, velho Ronaldo Vamos lá, né Vamos lá Uma colherada Não precisa ser inteira Mas assim tá bom, vai Né Um pouquinho mais Aí, ali, ó Calibrado Calibrado, pessoal Eu vou pegar até um pouquinho mais Meu, eu tenho Tem cheiro de verde Meu Eu tenho um problema sério com isso, cara Eu não sei o que acontece Não é uma reação alérgica Esse é seu Nemesis Meu, é o meu maior inimigo Isso aqui Nemesa da uva Não, na boa Panta uva eu falo brincando Mas isso aqui com certeza É o meu ponto fraco Era a minha kriptonita, meu Vamos lá Ronaldo Pela área galáctica, hein Vamos lá Em 3, 2, 1 Foi Não dá, meu É fígado puro Meu Deus Tem textura de fígado Meu Eu tô lacramejando E o problema do fígado, cara É que ele não basta ser horrível E a pior comida do mundo Como ele tem uma textura lactosa Eu não sei dizer, cara Ele tem uma textura de leite Ele fica grudando Em toda parte, né Em tudo Meu problema não é nem com sabor, cara É a textura Ele pega na minha garganta Eu não sei o que acontece, cara Vou abrir essa latinha aqui Eu não faço nem ideia do que é Eu vi que tem duas galinhazinhas ali Espero que não seja Patê de fígado de galinha Porque eu prefiro até mesmo A morte Eu realmente Galera que eu falo na frescura Sei lá o que Eu tenho intolerância a isso, galera Não é nem alergia É intolerância mesmo Geralmente eu não sou muito fresco Pra comer as coisas, não Vamos abrir Tá difícil abrir até Olha, pessoal Pela aparência aqui Me lembra muito o patê de fígado Porque ele é bem oleoso Não sei se vocês conseguem ver E o patê de fígado Realmente É algo oleoso Bom Já subiu um cheiro aqui Não tem o que fazer Bora experimentar isso Bom Eu espero que não seja Patê de fígado Mas se for Já estejam avisados, galera Que talvez eu faça umas caretas aqui Mas é devido Isso aqui é patê de fígado, cara Mas é devido Essa intolerância Que eu acabei de comentar Então Não se assustem Se vocês forem novos por aqui Pessoal, não é zoeira não Como eu estava dizendo Eu não sei o que acontece comigo, irmão Eu não tenho Sei lá Alergia Propriamente Que vergonha Mas Não desce, cara Eu não sei o que acontece, velho Me dá uma reação Que é como se eu estivesse Literalmente Sufocando Eu não sei explicar, velho Eu acabei Engolindo Porque se eu deixasse mais Alguns segundinhos na boca Eu ia vomitar tudo Isso aqui É um dos piores Patês de fígado Que eu já experimentei Eu sei que eu já tive reações Muito piores Mas, galera Essa aqui atacou muito rápido, velho Geralmente pega na garganta Essa aqui pegou na hora Que eu coloquei na boca É Mas tudo bem É isso que vocês gostam, né? É isso que vocês querem Ok Então vamos lá Experimentar um Hanahotsi Maxapastete Qual acha disso aqui ser bom, Senik? Zero Tomara que seja de fígado Não, acho que não vai ser, cara É muito grande pra ser um patê de fígado Não importa se é de fígado ou não Olha só A aparência disso aqui, galera Não importa o que seja Não deve ser bom, não Mas vamos lá Vou mandar pra dentro Frio assim Olha, olha a textura disso, galera Será que isso aqui serve pra comer Com aquele pão lá Que o meu amigo russo Falou que era O segredo? Mano, isso aqui é de fígado A galera não entende A galera acha que eu fico exagerando, mas Ainda vou deixar aberta a limonada aqui É, meu Tamo voltando realmente em alto estilo aqui Eu falei pra vocês que a gente ia voltar com a série de ração militar País inédito Patê de fígado Cara, já tô suando Só de sentir o cheiro, velho Galera, foi a pior ideia do mundo Ter comido com esse pão aqui Desgraçado Porque eu não conseguia engolir Eu tive que ficar mastigando E agora o cheiro O gosto O gosto com a minha garganta Meu Hoje não Hoje não Chega Tem um monte de pedaço aqui preso no meu dente